Na hora dessa transação lá, o comerciante notou que essas notas eram falsas, notas de 20 e 10 reais. E o valor dessa potência era mil reais. E aí, quando ele suspeitou que essa nota era falsa, o indivíduo já se evadiu do local. Ele aí entrou em contato via 190 com a polícia militar. Diante das características do veículo e do suspeito, as equipes do 8º Batalhão de Aparecida de Goiânia intensificaram o patrulhamento e pela BR-53 conseguiu abordar esse veículo próximo à barreira da PRF, um Gol Preto. Fizemos a busca pessoal e com o indivíduo foi achado 1.180 reais em notas de 10 e 20 reais falsas. Perguntamos a origem desse dinheiro, o indivíduo falou que adquiriu no estado de Minas Gerais, na cidade de Uberlândia. E esse indivíduo aí, ele veio trabalhar aqui em Hidrolândia, nessas carretas de entretenimento. Ele é oriundo de São Paulo e também tem passagem por traque de drogas. Quer dizer, o indivíduo aí com passagem, disfarçando aí de um cara que mexeu com entretenimento, mas na verdade ele estava introduzindo notas falsas, tanto em Aparecido como em Hidrolândia. Ô, Tendente Diego, nessa carreta vocês encontraram mais dinheiro falso ainda, né? Sim, 1.180 na abordagem no veículo. Fomos na carreta e encontramos mais 1.600, nota de 20 reais, totalizando 2.780 reais. E curiosamente, quando aí um frentista do posto de gasolina em Hidrolândia viu a viatura da polícia militar, entrou em contato, falou que esse mesmo indivíduo teria abastecido lá 20 reais e passado a nota falsa. Conduzimos esses, os dois comerciantes aí para a polícia federal e esse indivíduo aí, mais o comparsa dele, e foram autuados aí por crime de moeda falsa, com agravante aí de estar colocando essas notas em circulação. Com certeza, deve ter comprado muita coisinha parecida em Hidrolândia, né? Pagando aí em pequenas quantidades não levanta tanta suspeita. Nesse caso, o que chamou atenção é porque eram mil reais que seriam pagos aí com notas de 10 e 20. Sim, provavelmente esse indivíduo aí que já tem uns três meses que está com essa carreta em Hidrolândia, poderia estar passando troco ou está comprando aí bens aí de pequeno valor para estar introduzindo essas notas aí no mercado sem chamar atenção. Só que esse comerciante aí tem esse policiamento comunitário, conseguiu entrar em contato rapidamente com a polícia militar, polícia militar de pronto, conseguiu tirar esse indivíduo aí de circulação e quer dizer, deu uma paz para os comerciantes de Hidrolândia aparecidas, né? O prejuízo com essa pandemia, a economia está fraca, mesmo assim, sendo de pequeno valor a nota, mas gera um prejuízo grande para o comerciante pequeno aí.